Alô São Paulinos e São Paulinas, não São Paulinos e não São Paulinas, secadores, secadoras, que acabaram de secar o São Paulo agora contra o Grêmio, que segue o véio aqui nas minhas redes sociais, que o meu filho coloca bonitinho aqui embaixo, e no meu canal do YouTube, Sem Boné, Quase Careca, para falar sobre o jogo Grêmio, em São Paulo, São Paulo e Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil de 2020. Mas antes de falar, como eu sempre faço e sempre vou fazer, eu quero agradecer a Deus por tudo que tenha realizado na minha vida, na vida da minha família e na vida de vocês, tá bom? E quero falar para você, como me conhece, vai conhecer hoje o meu canal. Está aí, eu tenho a primeira vez, muito obrigado por dar uma oportunidade para mim. Então vem aqui, se inscreve, toque a notificação, porque a notificação é pouco, tem que aumentar o número de notificação. E dê um joinha, que isso aí ajuda eu pra caramba. Se você não gosta de mim, então não dê um dislike, tá bom? Prejudica eu pra cacete, tá bom? Eu estou precisando de ajuda, não ser atrapalhado. Muito obrigado, tá bom? Meu nome é conhecido nas redes sociais. Silvio Albertini Júnior, da cidade maravilhosa de Indaiatuba, conhecido como o véio fanático do Tricolor. Hoje é pra vocês, secadores e secadoras, que secaram o São Paulo contra o Grêmio, tá bom? E também desejar a vocês, um pouquinho de palavra do futebol, desejar a todos, pra você que acompanha eu, em todas as minhas redes sociais, seja um pouquinho, mais, não tem problema, todo mundo que está ouvindo esse vídeo, eu quero desejar, do fundo do meu coração, um ótimo Natal pra você e pra sua família, que seja de amor, de paz, de saúde, de alegria, de felicidade, e harmonia. Que Deus abençoe a todos, num ano tão sofrido, tão concorrido, tão cheio de turbulência, que nem foi, que está sendo o ano de 2020. E também pedir pra molecada que segue esse canal, fique em casa, tem muito velhinho igual eu morrendo, porque se estão levando Covid lá, quem está morrendo agora, não é quem está saindo de casa, é quem está trazendo pra casa. Então vamos salvar os velhinhos, que nem eu, o Palomar, o Vasco ainda está chegando, e vamos colaborar, tá bom? E quero também falar pra todos, que eu sou patrocinado pelo Futebol Team, esse site é ótimo, e eu queria que vocês prestigiassem, ajudassem, porque ele me patrocina, só tem mais três vídeos, se ele não gostar do velho, com ele eu já estou fulido, imagine sem ele, eu estou engravado, tá bom? Muito obrigado e acompanhe, tá bom? E também a propaganda é 30 segundinhos, é VATVUP que meu filho Bruno coloca, é rapidinho, vou comentar sobre esse jogo desgraçado, que aconteceu com o São Paulo agora. Põe aí, Bruné, VUP! Agora o velho está foda, hein? O vídeo de hoje é patrocinado por FutebolTeamGame.com Esse aí é um jogo de gerenciamento de futebol gratuito, é pra você viver as emoções de uma partida real, jogar os campeonatos online. Você tem que entrar no jogo, cria seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize, treine seus atletas, colecione item, abra os pacotes, faça upgrades e troca-se, e torne-se o melhor, tá bom? Registe pelo link abaixo, na descrição, receba 200 pontos de energia como bônus. FutebolTeamGame. Pois, Bruno, beleza. Então, vamos lá. São Paulo e Grêmio, Grêmio e São Paulo Futebol Clube. Hoje, eu vi que existe secador na terra, que existe mandinga, que existe de tudo, porque os anti-São Paulino, que deve ser toda a nação brasileira que não torce pro São Paulo, é anti-São Paulino agora. Agora viraram todo mundo anti-São Paulino. Antes era antes não sei o que lá, agora é anti-São Paulino. Ou você é São Paulino, ou você é anti-São Paulino. E hoje, a secagem foi tão forte que o São Paulo conseguiu perder o jogo pro Grêmio, que o Grêmio deu um ataque. Um. Ainda foi cagado, reventado. A bola bateu na boleda. O Diego lá marcou um golzinho, meio chulé e ganhou o jogo. O São Paulo conseguiu perder esse jogo pra um time mulambento, ruim e fraquinho. Futebol do Grêmio é esse, futebol do São Paulo é esse, né, conseguiu. Por quê? A bola puniu. O São Paulo foi que nem aquele namoradinho. Tem a menininha virgem, foi lá, namorou, não quis. Foi lá, namorou, não quis. O que que aconteceu? Veio um por fora e pá, acabou. Aí não adianta correr mais trás. Tomou pau, tomou pau. Não adiantou bosta nenhuma. E o São Paulo perdeu o jogo. Com um lance, o São Paulo perdeu um jogo. Mas graças a Deus, se o São Paulo mantém esse foco, mantém esse futebol, com certeza absoluta, nós vamos ganhar o jogo de volta. O que que aconteceu, os porquinhos? Tomaram também. O empate em casa é pior do que derrota. E eles se foderam. Não tem problema. Vamos focar no nosso time, vamos focar no São Paulo. E agora vamos virar a chavinha, porque o jogo do mil contra o Fluminense é um jogo crucial pro São Paulo ser campeão brasileiro. Copa do Brasil, nós vamos voltar a falar segunda-feira. Agora vamos falar do campeão, pra ser campeão brasileiro. porque o que estão secando o time, agora tem secador e secadora, tem juiz, CBF, tem todo mundo contra o São Paulo. Então são todos contra 20 milhões de São Paulinos. E tá difícil, hein? Mas vocês vão ver que o São Paulo vai dar o troco, vai dar a resposta dentro de campo. E nós vamos ser campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil contra esses secadores. E olha os gordos que estão secando o São Paulo. porque não é possível. O que aconteceu hoje é muita, é muita secagem. E o futebol do São Paulo foi do primeiro ao último minuto de acréscimo no segundo tempo. Foi extremamente superior ao time do Grêmio. Mas infelizmente a bola púnica nem faleu. O cara não quis pegar. Nem é. Chegou outro, pegou e acabou. Aí já era, amigo. Aí já tomou. Agora já foi. Agora tem que chorar onde? Na cama, que lá é lugar quente em São Paulino. Então pegar algum... O Brenner e o Luciano que erraram dois gols. Feito. Dois gols. Tinha um velho aqui. Eu não errava. Não errava. Eu não errava. Estou falando para vocês que não errava. Pode ver meu vídeo com o Thor aí que estão batendo pênalti. Eu errei uns pênaltis na brincadeira, mas eu não errava um gol desse e esses dois erraram. E os dois, punição. São bons jogadores. Vamos fazer a diferença do jogo de volta. A punição para esses dois. Vamos puxar o treninho, o trenó do Papai Noel. Dois viadinhos. Tá bom? Porque vocês erraram um gol feito que não podiam errar. Mas acontece. O futebol é assim. Não faz, ó. Toma. Então fazer o quê? E desejar a vocês novamente, então, um ótimo Natal. E falar uma última coisinha. Para os jovens, que a maioria que segue o canal, a maioria é jovem. Jovem, o Covid existe. Jovem, o Covid está matando. Hoje, quem está morrendo, principalmente na minha cidade, na cidade de todo mundo, não são os velhinhos, aquelas pessoas que estão saindo de casa. Porque eles se mantêm em casa. São vocês que estão saindo lá fora e trazendo a doença para dentro das suas casas, para dentro do convívio do seu lar. É. Eu vou falar, os velhos estão saindo. Não, é assim que está acontecendo. Os caras estão lá fora e estão trazendo para dentro. E muitos e muitos. Amigos meus, já se foram. Amigos seus que estão vindo também. Então, por favor, a vacina logo, logo vai chegar também. Vamos torcer para acabar essa politicagem, essa roubadeira. Agora eles estão pensando em como vão roubar para a aplicação da vacina. Então, o Brasil tem que ser passado a limpo também, não só no futebol, como na política. Que Deus abençoe a todos. Que seja um bom Natal. Jovem, se contenha. Não traga para o velhinho, para a velhinha, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó, ou para aquela pessoa que tem um problema de saúde. Não traga essa maligna, essa doença, essa doença, filha da puta, que é o Covid. Tá bom? Vamos passar um Natal forte. Vamos ver se nós conseguimos chegar em 2021. E vamos torcer para esses políticos filha das puta que dê vacina ao povo. Porque podem vacinar como quiser. Agora eles estão vacinando, vamos vacinar até abril. Vai morrer gente por causa de política nesse Brasil. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. E tenham um ótimo Natal. É um desejo. E peço desculpa se eu ofendi ou machuquei alguém por meu palavreado.